Como lidar com um cliente que está mais preocupado com o preço do que com o produto? Essa é uma pergunta que o Carlos me mandou. Se você também está passando por isso, esse vídeo é pra você. Então, você já pegou aquele cliente que, cara, você nem começou a falar, ele quer saber de preço de qualquer maneira e quando você mostra o preço, ele fala que está caro e, cara, esse arrasta e tal? Então, eu vou te ensinar como resolver isso definitivamente e você nunca mais vai ter que dar desconto pra poder fechar um negócio. Eu te prometo que se você aplicar o que eu vou te ensinar, 99% das vezes você vai conseguir fechar um negócio sem dar um centavo de desconto. É novo por aqui? Não está inscrito no canal? Se inscreve agora, tá? Não me segue ainda no LinkedIn? Passa a me seguir, o link está aqui embaixo. Se você está vendo o LinkedIn, é só me seguir. Bom, então, cara, toda vez que um cliente começa a olhar muito para preço, ele não está 100% seguro do valor da sua solução. É muito complicado porque a maioria dos compradores, eles não sabem comprar da melhor maneira. E você, como um bom vendedor consultivo, como um bom gestor, como um empreendedor que quer fazer a tua empresa crescer, tem que parar de focar no preço da solução e passar a focar no valor da solução. Ou seja, quanto que está custando para o teu cliente não ter o teu produto? Toda vez que você focar nessa percepção, cara, você vai muito mais longe. Outro problema é que a maioria dos vendedores se baseia muito em falar de atributos do produto, de falar de características do produto. E não é essa a história. Cara, o teu produto é um pequeno pedaço de um projeto muito maior, que é conquistar sucesso, que é vender mais, que é reduzir custos. Toda vez que você falar desse projeto maior, cara, tudo vira detalhe e o teu preço passa a ser um detalhe dentro desse processo de compra. Toda vez que você falar de filtro, de funcionalidade, de produto, você virou commodity. E aí existem 100 caras iguais a você. E aí o cara vai pegar os 100, vai botar tudo na mesma sala, vai negociar e vai espremer todo mundo, porque a força está com o comprador. Então, como é que você faz para mudar isso radicalmente na tua empresa e parar definitivamente da desconto? Primeiro, entenda muito bem qual é a necessidade do seu cliente. O que está motivando esse cara a vir falar com você? Por que ele está perdendo o tempo dele, as horas dele muito ocupadas para falar? Então, assim, ninguém tem tempo para perder. Se o cara está falando contigo é porque existe um problema e o teu objetivo principal no primeiro momento é achar esse problema. Achei o problema? Vamos fazer o cliente gritar de dor. Tudo se baseia e o cara sentir dor. Onde já acontece esse problema? Há quanto tempo ele está acontecendo? Como ele já tentou resolver? O quanto custou? Ele teve uma experiência frustrada? O que aconteceu até agora para que esse problema não tenha sido resolvido? Cara, quanto mais informação você pegar disso aí, mais forte você está para chutar essa bola para o gol. E aí, toda vez que o cara fala, está caro? Poxa, meu irmão, você está perdendo? A gente fez uma conta aqui de padeiro. Você está me dizendo o seguinte, você está pagando hora extra para todo mundo. As pessoas estão fazendo 100 hora extra por mês. A tua hora extra custa 300 reais. Olha o quanto você está gastando hoje. Isso aqui é ROI. Não tem nem sentido a gente negociar valor. E outra, olha só, o meu preço custa isso porque eu tenho isso, 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 isso. Reforça os atributos de valor que você possui. Reforça os seus diferenciais. Reforça o seu suporte. Reforça o quanto você é especialista em resolver o problema que ele está passando. Toda vez que a gente vai para esse campo, não tem como negociar. Porque assim, eu não estou contratando apenas um produto. Eu estou contratando toda a expertise e o know-how que uma empresa adquiriu ao longo de muito tempo para me ajudar a resolver o meu problema. Agora, se mesmo assim não tiver jeito e o cara quiser apenas uma proposta, a última coisa que você tem que fazer é botar a proposta. Quando um cliente chega muito avançado, acelerado, querendo a proposta, o que é? Principalmente quando a empresa é grande, esse cara está com um cara que ele já escolheu e dentro da empresa dele tem um processo de ter três propostas diferentes. Ele quer a sua só para encher ali as três que ele precisa. Assim que você entregar a proposta, ele nunca mais fala contigo. Como é que a gente faz com esse tipo de cliente? A gente chama esse cliente de cliente ativo. O que você precisa fazer? Você precisa desconstruir o valor do outro. Enquanto você não mandar a proposta, ele vai ficar te perturbando. E aí você tem que tentar entender o quanto que ele está fechado e o quanto que ele não está e ressaltar a partir do momento que você descobriu quem é esse seu concorrente, por que você é muito melhor do que ele e como é que você se diferencia. Vamos parar de dar desconto, vamos parar de falar de produto, vamos passar a falar de valor. Fala do que você resolve, meu amigo. Não fala do teu relatório, nem da tua filtro. Isso aí você só é mais um na multidão, cara. E não vale a pena ficar na mediocridade. Fez sentido para você? Concorda com o que eu falei? Se você não concorda, você fala aqui embaixo. Eu quero discutir contigo, eu quero te explicar o porquê que isso faz sentido e como isso funciona. Se você tem dúvida, faz o teste. Usa isso que eu falei. Assiste mais uma vez esse vídeo, anota o que eu falei e usa na tua próxima negociação. Carlos, bota esse negócio em prática, eu quero que você me conte se funcionou ou se não funcionou. Tem um amigo dando desconto a toda hora, não conseguindo fechar negócio porque o cliente está focado em preço? Manda esse vídeo para ele. Ele está aqui no LinkedIn? Marca ele aqui no LinkedIn. Eu quero ver ele vendo esse vídeo e vendo se ele discorda de mim. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha, vamos fazer esse conteúdo chegar em mais gente e vem comigo! Tchau, 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 tchau!